Nossa, tá tudo incrível, você cozinhar e fazer o melhor, é fácil me dar dinheiro pra fazer, que eu vou fazer o melhor que tenho, deixa eu comprar caviar beluga, certo, pá, vou jogar aqui, isso é maravilhoso, agora você fazer, você se propôs a fazer isso e ganhar dinheiro com isso, aí você tem que ser bacana, né?